Amor perfeito está em sua reta final. Após ter passado por muitos problemas, Maré e Orlando, a novela inteira, finalmente esta semana vai chegar o final, o último capítulo, sexta-feira de Amor perfeito. Então já fique sabendo que Maré já divulgou, na verdade já foi divulgado o vestido de noiva de Maré, que é o final do casamento dela com Orlando e que finalmente vai acontecer algo que todo mundo já estava esperando. É um vestido realmente muito bonito, chamativo e parece que é um casamento de verdade, bem de época mesmo. A atriz realmente é uma moça muito linda e de vestido de noiva ficou mais linda ainda. Eu quero saber a opinião de vocês e se gostaram aí da aparência com esse vestido aí maravilhoso. Deixe nos comentários, deixe o like, se inscreve no canal e se vocês gostaram da novela, deixe no comentário uma nota de 0 a 10. E aqui encerramos essa notícia. Deixe o like, se inscreve no canal, fiquem todos com Deus. Se estão assistindo pelo TikTok, eu peço que me sigam. Tchau, tchau.